Ela é amiga da minha mulher Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí, menti, menti De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe no meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não O meu cunhado já me avisou, que se eu der mole ele vai me entregar A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar E aí E aí E aí E aí